Boa noite Itapema, Silvio Matheus mais uma vez e hoje eu estou aqui com o Tanaka, o vereador Tanaka. O Juliano cedeu lugar para o Tanaka porque o Tanaka vai contar um pouco sobre a visita dele à Brasília e algumas visitas que ele teve aqui na Câmara, porque o pessoal da autopista veio aqui e também o pessoal, o secretário de saúde. Todas essas duas visitas foram convocadas pelos vereadores incessantemente, incansavelmente vocês chamavam o secretário de saúde para vir para a tribuna e o pessoal da autopista também. Por que vocês chamaram o secretário de saúde para vir para a tribuna? Matheus, eu quero cumprimentar você por essa iniciativa ao vivo, bacana, para que a gente possa expor o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Por um simples motivo, nós precisamos de transparência, precisamos saber como o município está andando e sem o secretário aqui, seja na tribuna ou no plenário ou mesmo nas comissões, nós não temos como saber. Ir procurá-lo também é a nossa missão, mas ele estando aqui com a comunidade é muito melhor para a gente entender o que está acontecendo. Claro, você falou do secretário de saúde aí, febre amarela, DEM, são duas situações que estão assolando o nosso país e Itapema não é diferente. Aliás, inadmissível, em 2017, 2018, 2019, nós somos uma das cidades que mais tem casos de DEM. Nós não precisamos saber o que está acontecendo. Foram quatro secretários até agora, nós estamos no quarto. Não precisamos saber. Foi boa, foi boa a visita, eles esclareceram muitas coisas, outras acho que não esclareceram, mas já é um começo. Tomara que isso se riu. Foi a tribuna que o secretário usou, ele falou um pouco sobre as ações de combate ao mosquito da DEM aqui na cidade e os vereadores também fizeram algumas perguntas para ele que foram respondidas durante a sessão. Você pode assistir melhor ele na nossa gravação. O Tanaka apresentou um requerimento sobre o Zap DEM. É. Como é que funciona isso? Olha, uma medida simples. Hoje todo mundo usa, até vou falar o nome do aplicativo que é o WhatsApp. Todo mundo usa. A Prefeitura tem um canal de comunicação do cidadão para ela, para a Prefeitura, que é um telefone fixo. Ora, se nós usamos hoje o Zap Zap, como a gente fala, o Porto Belo fez isso e está sendo feliz nessa iniciativa. Queremos colaborar. Me parece que essa é uma boa dica, os vereadores concordaram. Agora basta a Prefeita atender, né? É simples. É um servidor que vai estar lá. Aliás, esse servidor vai atender mais pessoas do que se estivesse na rua. Eu acho que toda a ação contra o mosquito da DEM, por mais simples que pareça, junta, acaba formando um coletivo maior contra esse mosquito, né? E um detalhe, o ano todo. Não só nesse período, né? Tá. Outra convocação foi o pessoal da autopista. Vocês receberam eles ontem, né? O que aconteceu nessa reunião? Essa é uma sequência de reuniões. Nós tivemos uma em Joinville, estive ao lado do vereador Fafá. E naquele dia, isso faz umas três semanas, eles já solicitaram, eles mesmos, nós íamos fazer esse requerimento a eles e não. Eles se propuseram estar aqui. A data foi escolhida dia 15 e, graças a Deus, todos tiveram ontem. Foi uma reunião muito produtiva. Damos encaminhamento. Importante dizer, Matheus, porque em algumas oportunidades, tínhamos reuniões e não dava sequência. Está dando sequência. Desde a época que os outros vereadores, aqueles requerimentos, nós estamos requentando, digamos assim. E agora está tendo sequência. Eu estou muito otimista, principalmente a partir do segundo semestre. Aliás, nós, vereadores, estamos muito otimistas que aquelas demandas antigas, eu cito aqui o acesso do Corpo de Bombeiros, uma delas, ali é inadmissível o que acontece. O próprio tabuleiro ali, que hoje está praticamente sem saída, vão ser atendidos num breve momento. Legal, legal saber dessas reivindicações, da visita deles aqui na Câmara. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, conforme as reivindicações foram sendo atendidas. E na sessão passada, nem o Tanaka, nem o Tiãozinho e nem o Xep estavam aqui em Itapema. Vocês estavam em Brasília, né? Exatamente. E o que vocês foram fazer em Brasília? Estudar, se qualificar, ir atrás de recursos e cobrar, cobrar melhorias para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana. Estivemos na NTT, aqueles mesmos assuntos ontem discutidos, nós já havíamos levado na pessoa do Weber, que é o diretor da NTT. Aliás, ele até usou uma frase dizendo que Itapema é o município que mais incomoda, o que cobra, né? Todos os vereadores têm esse compromisso, ir até a NTT, porque nós estamos brigando pela mobilidade urbana. Claro, é uma cidade, talvez, talvez não. Por certa, a cidade que mais constrói em Santa Catarina, mais constrói no país, é a opção de mobilidade urbana. E a NTT é o órgão que fiscaliza e autoriza a autopista litoral. Sem autorização deles, a autopista não pode fazer nada. Só destaque aqui que o agente público é importante nesse período. Então, nós temos o Gilmar aqui e mais na iniciativa privada, o César, que é o novo diretor da NTT. Aliás, da autopista. Por isso que os passos estão sendo mais largos nessa conquista que todos nós estamos vivendo. Certo. E tu falou um pouco também na tribuna sobre o centro de convivência do idoso. Isso. A gente tem que fazer justiça. A prefeita levou, já fez um pedido ao deputado da Cid Matos. E essa, eu não diria uma promessa, é um compromisso, não só da prefeita, como alguns vereadores. Eu tive esse compromisso também, de a gente fazer algo pela terceira, aliás, pela melhor idade. Eu ia dizer aqui a terceira idade, eu costumo falar que é a melhor idade. Por quê? Não adianta só bailinhos. É bom, a diversão é ótimo. Eu também gosto de um baile. Mas o aposentado precisa, além do baile, ele precisa de uma fisioterapia, ele precisa de uma piscina, ele precisa de algo mais. E esse centro, ele seria completo, inclusive, para ser atendido. Existe alguma previsão para esse centro? Não há previsão, mas a partir de julho, por enquanto as torneiras estão fechadas no governo federal. E a partir de julho, há um aceno positivo com emendas impositivas. Ou seja, você consegue essas emendas com os deputados e aí ela fica gravada. Tem que ser usada para ele. Eu estou muito otimista aí. E nesse aspecto, nós temos que trabalhar sem vínculo partidário. Ou seja, executivo e parlamentares. Certo, a gente espera então que essa visita à Brasília renda frutos. Com certeza. Que vocês possam voltar mais vezes e trazer mais frutos para Itapema. Tanaka, muito obrigado pela participação hoje. Agradeço. Parabéns. Hoje é aniversário do Tanaka. Opa, obrigado. Quantos anos já? Mais um aninho, 4.4. 4.4, tá? Chegou bem, hein? Eu estou com a tela ali. Como é que é? A minha careca aqui está... Esconde um pouquinho, Daya. Mas vamos lá. Até lá, será que eu fico careca? Tomara que não, né? Não, você não fica não. Esses assuntos que a gente conversou hoje com o Tanaka, eles serão debatidos melhor no nosso Jornal da Câmara, toda quinta-feira, a partir das 8 horas, ao vivo. E no nosso site, itapema.sc.leje.br. Tanaka, quer se despedir? Falar mais alguma coisa? Imagina, só agradecer esse trabalho que vocês vêm fazendo aí. Transparência. Como é que o povo lá, ele precisa saber do que está acontecendo aqui? Através das redes sociais. Parabéns, hein? Mecanismo fantástico aí. Parabéns aos organizadores, ao pessoal da casa que está fazendo um trabalho extraordinário. Nos vemos aí na próxima. A gente que agradece, Tanaka. Valeu, Matheus. Parabéns. Parabéns para vocês e até semana que vem.